GP do Pedragem GP do Pedragem Vem que eu tô ficando louco Não para, baby, não para E vem por cima do raqueiro com piseira Tá gostoso, não para, baby, não para Vem que eu tô ficando louco Não para, baby, não para E vem por cima do raqueiro com piseira Tá gostoso DJ Feijão DJ Tiago Freida DJ Wadison Bora DJ Rafinha Vai tocar no paredão cadavrão Bora Natal Vai tocar no paredão cadavrão Senhor Deus